Estava aqui preparando o material pra vocês e aí de repente coloquei a mão em cima da Alexa e olha o que aconteceu, a luz diminuiu, tirei a mão, voltou a luz, coloco a mão, diminui a luz. Sabe por que isso? Porque as vezes você tem a Alexa no seu quarto, você vai dormir e quer que ela pare de te ouvir. Então você vai lá e aperta o botão de mute e já pensou ficar uma luz vermelha acesa no quarto? Ela tem aqui ó, bem nesse botão aqui, um sensor de luminosidade, quando eu tampo ele, ele automaticamente diminui a luz. Eu solto, a luz volta, então isso é pra evitar que fique uma luz vermelha muito forte.